Nós podemos classificar as constituições quanto à origem em constituições democráticas, também chamadas de populares, e constituições outorgadas ou constituições impostas. As constituições populares, também conhecidas como constituições democráticas, são aquelas que têm como origem uma assembleia constituinte, onde os representantes escolhidos por um povo acabam estabelecendo quais são os valores daquela sociedade. Então existe nas constituições democráticas esta ideia de legitimidade popular. No nosso país, nós tivemos como exemplo de constituições democráticas, a constituição de 1891, a constituição de 1934, constituição de 1946 e a atual constituição de 1988. Constituições outorgadas ou constituições impostas são aquelas que não possuem legitimidade popular, porque um presidente, uma junta, um imperador, acabou impondo os valores para uma determinada sociedade, se proclamando representante do povo. No nosso país, nós já tivemos constituições outorgadas, como por exemplo, a constituição do império de 1824, a constituição de 1937 e também a constituição de 1967.